É a primeira vez que você tá bebendo? Isso. Por que você veio aproveitar o feriado? Ah, a faca é o que mandou, né? Aí tem que ver. É que parece que tem uma mãe, acho que é mulher. Não, com um cunhado. De um amigo nosso trabalhando conosco, né? Aí ela acabou de comprar um bebedouro aqui pro aeroporto. E ia precisar de alguém pra testar, pra ver se tá muito alto ou baixo. Aí eu vim aí, né, fazer essa caridade, já que eles pediram. É só isso. E vale a pena? Vale, com certeza. Vou dar uma indicação. Quem nunca bebeu, pode vir beber, que não é nada alto, não. Chega porra, nossa senhora.